Música Homem preso com mais de uma tonelada de maconha tem liberdade negada pelo Superior Tribunal de Justiça A presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministra Laurita Vaz, não aceitou o pedido de liberdade de homem preso por tráfico de drogas De acordo com o processo analisado pela ministra, a defesa do réu alegou que houve ilegalidade na prisão em flagrante Devido à ausência de testemunhas e à falta de fundamentação para converter a prisão em preventiva O réu se identificou como proprietário de uma oficina mecânica, onde foi encontrada mais de uma tonelada de maconha dentro dos carros que estavam no estabelecimento O homem foi preso em flagrante O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a prisão para garantir a ordem pública devido à gravidade dos fatos A ministra Laurita Vaz entendeu que não houve ilegalidade na decisão do Tribunal Paulista A presidente do STJ destacou ainda que o caso não se enquadra nas situações em que a liberdade deve ser dada em caráter de urgência Pois não houve abuso de poder O mérito do recurso ainda vai ser julgado pela sexta turma do Superior Tribunal de Justiça O mérito do recurso ainda vai ser julgado pela sexta turma do Lei de Justiça